E aí? Tudo bem, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer hora que vocês verem vendo aí. Foi? Começou direitinho aí, Léo? Show, então! Quem já tá por aí, comenta aqui, bota de onde vocês são e qual área da fotografia vocês querem se especializar. E eu espero que seja fotografia de festa infantil, que essa área é dedicada a esse tema. Os exemplos vão ser voltados pra esse tema e eu vou tirar as dúvidas de vocês que tiverem mais a ver com esse tema também. Então comenta aí pra mim, pra saber que vocês estão vendo e ouvindo direitinho. Se tiver com delay, avisa pra gente, dá um F5 aí também, que pode ser da sua conexão, pode ser da nossa, enfim. Qualquer pausa que aconteça durante a aula, avisa pra gente também, bota aí nos comentários, enfim. Mas também não fiquem desesperados, porque logo a gente volta, deve ser um problema de conexão, enfim. E nessa aula a gente vai falar como se destacar, sobre como se destacar na fotografia de festa infantil. E, na verdade, no mercado de fotografia em geral, muitas das coisas que eu vou falar aqui são aplicáveis pra ensaios, pra outras áreas da fotografia. Se tiver alguém aí que ainda tá na dúvida, se quer trabalhar, sei lá, com casamento, com festa infantil, ainda tá se encontrando. Muitas coisas vocês vão conseguir pegar e aplicar pra outra área. Mas eu quero trazer ao máximo os exemplos pra fotografia de festa infantil, porque até o comecinho de fevereiro a gente tá focado totalmente nesse assunto, porque vai rolar a semana da fotografia de festa infantil, do dia 6 ao dia 13 de fevereiro. Vou pedir pro Léo colocar aí nos comentários o link pra vocês, tá? Vai ser gratuito online uma semana inteira de muito conteúdo sobre festa infantil. Então, se inscrevam lá, já garanto uma vaga de vocês, porque a gente tá preparando um conteúdo que vai realmente te ajudar a ser reconhecido, a melhorar seus resultados, a transformar mesmo a sua carreira na fotografia de festa infantil, e ter clientes sempre. Beleza? Estão comigo pra essa aula? Vocês já podem começar a mandar dúvidas, porque eu quero que essa aula seja bem bate-papo, bem interativa, entendendo quais são as necessidades de vocês, o que vocês fazem atualmente pra se diferenciar, ou se vocês não fazem a menor ideia do que é de fato se diferenciar. Então, podem encher de dúvida aí, porque eu vou responder aqui na aula, vou ler o comentário de vocês e vou adaptar o que eu trouxe de conteúdo de acordo com as dúvidas. Tinha algumas dúvidas também no Instagram, que eu tinha pedido agora há pouco, Enfim, vamos começar então, deixa eu ver quem já tá por aqui. É like, a gente quer like. Não encher de dúvida aí. Calma, dei coisa aí no meu áudio. O que você quer? Manda compartilhar. Léo falou pra vocês compartilharem essa live e marcarem seus amigos fotógrafos, beleza? Porque quando o mercado melhora, quando cada fotógrafo melhora individualmente, o mercado melhora como um todo, os clientes ajudam, aprendem a valorizar mais o nosso trabalho. Você botou alguma pergunta aí pra eles? Você botou alguma pergunta aí pra eles ou não? O pessoal já tá acostumado a falar se é intermediário, se é avançado, se perguntou isso? Ah, tá. Então tá bom. Eu falo, gente, já pergunto tanto isso nas lives que não é possível. O pessoal já entra e já fala, sou iniciante? Sou não sei o quê. Beleza então. Bastante iniciante. É bem mesclado, né? Tem iniciante, tem quem tá no meio termo ali, tem quem já tá há um tempo no mercado, festa infantil e gestante, fotografia de casal, no início de fevereiro eu vou fotografar uma festa infantil da minha prima. Muito legal. O vídeo que saiu hoje, se eu não me engano, no canal, falou sobre maneiras de você iniciar no mercado de festa infantil. E uma das estratégias que eu comentei lá foi de você ir pela sua família, pelos seus amigos. Lá no vídeo eu explico melhor sobre a dificuldade que... A atenção que você tem que ter, na verdade, com essa estratégia. Mas não deixa de ser uma estratégia de você fotografar festas de primos, conhecidos, amigos, filho de fulano de tal, amiguinho do seu filho. Então essa é uma das estratégias e é muito boa. E, Rafael, aproveita essa oportunidade pra deixar claro pra pessoa que você vai fotografar que você tá dando essa oportunidade pra eles, não porque você fotografa de graça, e sim porque você tá começando, precisa do material, enfim. No vídeo lá eu explico melhor sobre isso e por que ter essa atenção e falar sobre isso. Mas é uma ótima maneira mesmo. E aí depois vocês podem ir lá no vídeo e conferir as outras estratégias pra entrar no mercado. Ou, mesmo pra quem já tá no mercado, às vezes você até quer dar uma engatada melhor, você quer ter mais clientes, quer ter mais portfólio, quer passar por novas experiências em festas diferentes, atingir um outro público. Então muitas das experiências que eu compartilhei lá naquele vídeo são coisas que eu mesma testei no meu trabalho, quando eu tava começando, estratégias que eu uso até hoje em dia quando eu preciso renovar ou o portfólio, ou eu tô querendo ter alguma coisa diferente, ou eu vi uma oportunidade, enfim. Nessa aula aqui, o que a gente vai conversar? Como se diferenciar no mercado? E a primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês é de o que na verdade é se diferenciar e o que que tá embutido dentro dessa diferenciação, né? Por quê? Se diferenciar requer um mínimo de mão na massa, tá? Não adianta. Como eu vou me diferenciar? Faça XYZ. Não existe isso. Na verdade, não existe isso quase que em nada na fotografia. E em questão de diferenciação, não existe fórmula mágica, truque, segredo, não existe nada. Existe o quê? Mão na massa, conhecer seus concorrentes reais, conhecer a estrutura do seu mercado, conhecer o mercado em geral de fotografia, não só da sua cidade, não só com os seus concorrentes. E por que que eu falei concorrentes reais? Muitas vezes, gente, a gente olha pro mercado de fotografia, principalmente da nossa cidade, e a gente acha que todo mundo é nosso concorrente. Não é bem assim, tá? Ao mesmo tempo que você não disputa com quem tá cobrando muito mais barato do que você, muitas vezes, você também não tá concorrendo com quem cobra muito mais caro do que você, tá? Às vezes, a gente fica pensando que o cliente tá indo só pro mais barato, mas isso é o tipo que a nossa comunicação, o tipo de pessoas que a nossa comunicação atrai. Então, já fica aí a primeira dica pra vocês, a primeira recomendação. Você atrai o que você publica, você atrai o que a sua estratégia de marketing tá passando, a sua mensagem, a comunicação da sua empresa. Se tá atraindo gente que só busca por preço, não existem só pessoas que estão buscando preço, existem pessoas que estão buscando qualidade, o valor, não importa o preço. Por que que tem gente comprando café na Starbucks? Se o café na Starbucks é sei lá quantos reais, o café é mais caro, né? E a Starbucks tá sempre lotada e tem uma do lado da outra. Cara, a gente foi em Nova York, a gente tinha uma Starbucks na frente da outra, uma do lado da outra. A cada esquina, literalmente, tem uma Starbucks. Por quê? O mercado não tá pagando e não é porque o mercado americano não tá. Com certeza lá tem cafeterias que estão vendendo café a um real e não entendem como que as pessoas compram o café de sei lá quantos dólares na Starbucks e vão lá todo santo dia. é porque existe muita, muito valor já foi agregado aquela marca, já existiu muito marketing por trás pra estabelecer esse tipo de posicionamento que eles não estão vendendo café. Não estão vendendo café com sei lá o que. Café com chocolate, café com sei lá o que. Não é só isso, tem muita coisa embutida. O treinamento dos funcionários, o ambiente do lugar, o Wi-Fi que é oferecido pras pessoas, o design das coisas do café, da vitrine, da loja, os móveis, tudo é planejado, o som ambiente é pensado, o público-alvo é assertivo, existe estratégia de diferenciação até mesmo na hora de escrever o nome das pessoas no café. Eu lembro de uma coisa, não sei se é verídico, mas eu acredito que sim, porque eu já vi muito isso acontecendo, de quando a Starbucks começou, eles escreviam o nome das pessoas errado, meio que de brincadeira, alguns nomes mais complicados, sei lá. Fala um nome aí diferente. Suelaine, que eu não sou a minha prima. Eles iam escrever um nome diferente para poder, meio que errado, para a pessoa poder fazer o quê? Ir no celular e falar, ó, meu nome escrito errado de novo. Só que no bom sentido, no sentido engraçado da parada, porque eles botavam o nome errado, botavam uma carinha feliz ou escrevia alguma coisa, botavam um coraçãozinho, enfim. Então, isso gera esse, as pessoas falando, esse burburinho mesmo das pessoas falando sobre a sua empresa de uma maneira correta. Não é porque, até um dos pontos que eu queria falar aqui para vocês nessa aula, é que não é porque é diferente, simplesmente, que é bom. Se você estabelecer, ah, pronto, meu prazo de entrega agora é de seis meses de entrega. É diferente, diferente de todos os seus concorrentes, ninguém faz isso. Só por causa disso é bom? Não. Então, não adianta atirar para tudo quanto é lado fazendo coisas diferentes aleatoriamente. Precisa existir um planejamento de como que aquilo dali agrega valor à sua marca, como que aquilo dali encanta o seu cliente, como que aquilo dali te diferencia no bom sentido, te coloca muito à frente dos seus concorrentes, como que aquilo te posiciona de uma maneira que as pessoas vão desejar comprar o seu trabalho. Porque fotografia não é feijão com arroz, gente. Ninguém precisa de fotografia, tá? Não, não é cobrar o melhor preço. É, exato, cobrar o melhor preço não é diferenciação, tá? É do jeito errado. Isso, como assim? É diferente, mas não necessariamente é uma boa estratégia. E, gente, o que eu tava conversando com esses dias aqui com o Léo era também sobre o problema não é você cobrar barato ou você cobrar caro, é você não saber qual é a sua estratégia pra atingir clientes, você não saber quanto você quer ganhar por mês, você não saber quantos trabalhos você tem que fazer por mês e quantos você realmente consegue fechar e ter esse pé no chão através daquele preço que você cobra. Então, assim, muitas vezes a gente fala ah, fulano está cobrando 150 reais. O problema não é ele cobrar 150 reais, o problema é ele não ter noção que de Uber ou de gasolina ou do transporte que ele usa pra ir até o trabalho, mas o tanto que ele gasta de clique depreciando o equipamento dele, o tempo que ele perde e os programas que ele tem que pagar por mês pra editar aquele trabalho, tudo isso já deu muito mais do que 150 reais. Então, o problema não é cobrar esse número, tá? E aí, vocês podem interpretar isso como qualquer número. Pode ser 100 reais, pode ser mil. Às vezes, você está cobrando mil reais e mesmo assim não está lucrando, mesmo assim a sua empresa não está saudável. Por isso que eu sempre falo, o mercado de fotografia de festa infantil é muito lucrativo. Assim como qualquer mercado, se você soubesse posicionar, se você tiver diferenciação, se você tiver a inteligência e usar as estratégias certas. Por quê? Quando eu comecei em fotografia, o que eu pensava? Mercado de casamento. É o mercado que todo mundo cobra caro e é o mercado que todo mundo, entre aspas, precisa da fotografia e vai contratar. Beleza? Parti desse princípio. Depois, entrando mesmo no mercado, eu comecei a ver que tem fotógrafo cobrando 15 mil reais, só que isso não é o suficiente ainda pra bancar os gastos dele, pra manter a empresa saudável, pra ter capital de giro. Às vezes a pessoa faz 15 mil reais no mês, a pessoa olha aquele número e ela acha que aquilo dali é lucro. Não é lucro. Tem muita coisa embutida. O segundo fotógrafo que você contratou, todos os equipamentos que você levou e aconteceu a depreciação por conta do uso, o risco que você corre saindo com aquele equipamento de casa já é uma coisa que te gera um custo, seja de contratar um motorista particular, seja de contratar um segurança, seja de pagar seguro do seu equipamento, seja de pagar um local, um estacionamento que seja privativo pra você não correr risco de, sei lá, parar na rua e ter seu carro assaltado ou de ser assaltado na hora que você tá entrando no carro depois de um evento, de perder as fotos, os seus reinvestimentos, quanto você gasta de programa. Então, o cobrar mil reais, cem reais, dez mil reais não é o que vai te diferenciar de outras pessoas porque você precisa cobrar quanto é saudável pra sua empresa, quanto te gera lucro, quanto está no seu planejamento, tá? Então, preço não é um fator de diferenciação, até porque às vezes a gente cobra barato em relação ao mercado, em relação ao que a gente precisa pra viver, em relação a qualquer coisa e muitas vezes a gente está cobrando barato e não percebe, por isso que eu falo, viver de promoção não é solução porque quanto mais promoção você faz, mais gente você atrai que mais você pega essa galera que não quer pagar o valor completo. Por quê? Porque ele acha que o valor que vale e ainda assim às vezes ainda acha caro e não fecha é o valor da promoção. Então, quanto mais promoção você faz, mais coisa você fica dando de graça pro cliente, mais você faz ele entender que você, um, não sabe quanto o seu trabalho vale, dois, não, ele não acha que vale aquilo e aí quando ele tem que te indicar pros clientes ele não fala, cara, fecha com a Isis porque ela é maravilhosa, porque ela tem um entendimento ótimo, porque ela foi mega atenciosa, porque ela foi muito boa comigo, porque as fotos ficaram incríveis, porque ela é mega pontual, responde super rápido, dá uma mega atenção, ajudou com todos os detalhes, a pessoa não fala isso quando ela te recomenda, ela vai falar o que? Ela pode até te indicar, mas ela vai falar, chora o preço porque ela baixa, tá? Ó, pede porque as fotos ficaram bem legais, assim, gostei de como ficou, mas, e o preço dela também é muito bom, baratérrima, você quer que as pessoas falem isso pra você? A diferenciação precisa começar com o seu entendimento do que que você quer pra você, pra sua vida, pra sua empresa, pra sua carreira, pra como você quer que as pessoas te enxerguem, tá? E eu também digo que cobrar barato não é solução e não é fator de diferenciação, porque existem empresas fazendo dinheiro cobrando barato, sim, e existem empresas ganhando dinheiro cobrando caro, da mesma maneira que existe gente cobrando barato sem ganhar, sem ter lucro, e tem gente cobrando muito caro tendo lucro. Exemplo, McDonald's cobra consideravelmente barato, tá? Vamos pensar assim, compara com uma hamburgueria gourmet ou com um restaurante de um chefe renomado que ganhou o programa tal. Você chega pra comprar numa hamburgueria gourmetizada, é 40 reais um hambúrguer, não tem batata, não tem nem um copo d'água pra você, é 40 reais um hambúrguer. E você chega no McDonald's e tá lá, 35 reais, 30 reais, o preço que você vai pagar em um hambúrguer, você vai comprar Coca-Cola, refil, batata, sei lá o que, aumentou o tamanho, botou mais carne, botou bacon e deu o mesmo preço. Isso quer dizer que a hamburgueria gourmet não ganha dinheiro ou que o McDonald's não ganha dinheiro porque tá dando muito mais coisa por esse mesmo preço? Não, às vezes a hamburgueria gourmet que tá cobrando 40 reais tá ali sufocada sem conseguir pagar as contas, sem conseguir pagar o aluguel do espaço, sem isso, sem aquilo, o McDonald's cobrando barato, tá o quê? Bombando. Uma marca já mega consolidada, tendo lucro, vendendo um monte de filial, enfim, então vocês precisam tirar essa crença de que preço é o seu fator de diferenciação, não é. da mesma maneira que ter um equipamento X é o meu diferencial. Cliente não te contrata perguntando qual câmera você usa e sim o que ele vai ganhar de benefício, qual é a diferença que você vai fazer na vida dele, qual é o desejo, o sonho, a vontade você vai realizar, digamos assim, o que ele vai ter de diferente, o que ele tem que fechar com você e não com fulano de tal, beleza? Então é isso que você precisa mostrar para os seus clientes. E, gente, estão comigo, estão entendendo minha linha de raciocínio, eu estou explicando para vocês como se diferenciar indo lá na raiz do problema mesmo, porque a partir do momento que vocês entendem o que é de fato a diferenciação, vocês param de ficar atirando para tudo quanto é lado com uma estratégia perdida que, na real, vai mais te cansar de tomar tempo do que é de trazer clientes bons, os clientes que valorizam o seu trabalho e não vão te ajudar a viver de fotografia, porque você não tem aí um planejamento, beleza? Se vocês estão comigo e se vocês querem participar das próximas lives até a semana da fotografia começar, digita aqui nos comentários diferente, tá? Que a gente está falando de diferenciação, então comenta aí diferente, porque vocês vão conseguir colocando esse comentário, vocês vão ativar um robozinho que manda mensagens automáticas para avisar das próximas lives que a gente vai fazer, tá? Então vocês vão estar dizendo para a nossa Abu, que é a nossa robô aqui digital, que vocês querem assistir as próximas lives que vocês querem receber aqui pelo Facebook uma mensagem por direct quando tiver live surpresa, quando tiver algo de novo acontecendo, beleza? Quem estava na outra live e digitou, precisa botar de novo? Bota, é legal. Para garantir, né? Tá, beleza. Já deve ter recebido até a última vez da aula. Isso, quem digitou planejamento na outra live que a gente fez, muito provavelmente não precisa, mas se você por acaso não recebeu o aviso da aula de hoje e tal, comenta aí diferente para garantir que vocês vão receber os próximos avisos, tá bom? Fala aí. Olha esse comentário aqui. Fala aí, porque eu não estou conseguindo ler. Minha cidade é muito grande e o mercado está saturado. A gente já falou sobre várias vezes. Muitos fotógrafos comprando sem pensar parece que a galera vai no preço e não por qualidade. Então, o importante aqui é que as pessoas focam muito nisso, óbvio, sempre tem. Assim como tem cafeteria que cobra R$2, tem que fazer que a cafeteria cobra R$50. Aí você tem que saber o público que tu quer atingir. Beleza. O Léo está falando aqui que teve alguém que falou que o mercado está saturado, que as pessoas não pagam, que tem, tipo, a concorrência desleal, enfim, e que as pessoas parecem que estão chutando o preço ao invés de entender a própria empresa. Primeira coisa, espero que não seja, como era o nome, sabe? Não. Ah, passou só. Independente de quem foi que comentou, acredito que essa seja a mentalidade de muita gente. Primeira coisa, muitas vezes a gente fala sobre o mercado, mas a gente mesmo não está cuidando da nossa própria empresa. Então, o tempo que você está gastando falando dos concorrentes e reclamando da cidade, do preço, do isso, do aquilo, foca essa energia em construir o melhor para a sua empresa. Tá? A gente já viu aí que grandes marcas que se especializam, que se tornam diferentes de verdade, crescem quando tem um planejamento, quando tem uma estrutura de marketing por trás. Então, para de despejar a energia negativa falando sobre os outros. e como eu estava dizendo, muitas vezes, fala. Não, e aí tem gente que fala, eu estou pensando nisso, em desistir, então desanimando. Cara, se tem gente ganhando bom dinheiro no mercado de fotografia e de férias infantis, que a gente sabe, todo mundo sabe que é um mercado forte, é um mercado bom, cara, você tem que pensar... ele quer reclamar dos outros, em vez de trabalhar. Tá cor? Então, quando tu fala, estou desanimando porque o concorrente está cobrando, sei lá, R$100,00. Porra, trabalha e pega o cliente... Tem alguém que está cobrando o triplo do que você cobra e você está achando que você está cobrando mega certo e você queria cobrar mais e você não está cobrando mais porque você não desenvolveu uma estratégia. Exato. De fato. E assim, uma outra coisa que eu vi que... Olha aqui, o comentário da Kelly Saray, eu digo, grupos são desanimadores. Cara, o público dela não comprou o Groupon. Gente, Groupon, cara, eu lembro quando eu comecei na fotografia que eu via isso de Groupon e, gente, hoje eu estou há tanto tempo no mercado... Tanto tempo. Estou há algum tempo no mercado já tão consolidado que eu nem lembrava disso de Groupon. Então, sua energia não tem que estar ali. A galera que está comprando no Groupon vai continuar comprando no Groupon para sempre. Por quê? Porque eles não valorizam. Então, essa não é a sua galera. É público barateiro. É público barateiro. Para de tentar enfiar que o seu trabalho é bom, que o seu trabalho é isso, que o seu trabalho tem qualidade, que o seu trabalho é muito melhor, que aquilo dali pode ser pilantragem, que aquilo dali pode ser sei lá o quê. E começa a focar que o seu público não é esse, tá? Não adianta querer vender para o público errado e colocar uma mensagem na cabeça das pessoas. Eu falo muito isso quando vocês falam assim, Isis, como convencer o meu cliente de que fotografar na casa dele é legal? Você tem que mudar de público. Você está tentando vender para uma pessoa que quer vestido longo em estúdio e mega produção que na casa dela descalça, de short aberto aqui com a barriga digestante aparecendo e tal e com roupas que ela usa no dia a dia junto dos cachorros não sei o quê que aquilo dali é muito melhor e que vai representar muito mais a história dela. São públicos diferentes, tá? Pensa se a Chanel estivesse tentando vender para você que não acha que uma bolsa de 300 reais vale a pena. Você acha que você vai pagar 40 mil dólares para ter uma bolsa? Não, por quê? Porque a sua mentalidade é diferente. Talvez um dia, quem sabe, você vai começar a ver valor nessas bolsas. Mas, se não é agora, a Chanel não tem que ficar fazendo anúncio para você, você não é a cliente dela. Consegue entender? Dei um exemplo aqui bem drástico de bolsas em coisas assim. Por quê? Porque não vai ficar aparecendo anúncio da Lamborghini no meu feed. Eu ando de Uber, eu prefiro muito mais. A gente tem o carro e tal, quase não ando, preciso inclusive. Mas, assim, eu não sou o público direto e correto para uma Ferrari da vida fazer anúncio para mim. Não é o meu momento, não é o público-alvo, não é a faixa etária da pesquisa deles de quem mais compra, de quem gasta, de quem vê valor nisso. Então, para de tentar ficar enfiando sua mensagem na galera que está comprando no grupão, você tem com certeza um público na sua cidade ou na cidade vizinha. Muitas vezes a sua cidade para vender o seu trabalho ideal está na cidade do lado, tá? E tem pessoas que compram. Se você começar, uma estratégia que eu sempre falo para você poder acordar para o mercado de festa infantil, conheça e procure, vasculhe os fornecedores de bolos, os fornecedores de docinho, fornecedores, as casas de festas, as pessoas que fazem decoração, as empresas que fazem balões personalizados. Vocês vão ver que a galera gasta um mega dinheiro no mercado de festa infantil e é um mercado lucrativo e que só está crescendo no Brasil. Em outros países, o mercado de festa infantil está um pouco em decadência, como, não sei, assim, eu lembro que teve uma aluna que falou, cara, que eles não fazem festa infantil e aí morava, sei lá, acho que era na Irlanda, em algum outro país, em algum país da Europa e ela falou, cara, aqui as pessoas simplesmente não fazem, a festa infantil aqui é um bolinho feito em casa com quatro, cinco crianças no máximo da escolinha com hora para começar e terminar, os pais nem vêm, deixam as crianças e tem hora para vir buscar e acabou, é isso aí, brincadeira, parabéns e acabou, não tem animação, não tem recriação, não tem várias coisas que tem aqui no Brasil, então se você está no Brasil, aí ela, o que eu queria falar, essa pessoa, o que ela percebeu, já que o mercado dela não fazia festa, o que ela começou a vender para brasileiros que moram naquele país, porque aí ela percebia que os brasileiros estavam lá fora e faziam festa, tá, então é importante que vocês façam, foi o primeiro tópico que eu falei aqui nessa aula, conheça o seu mercado porque você vai começar a ver que existe possibilidade, que existe gente comprando, tem gente gastando rios e rios de dinheiro e tem gente também que não está gastando rios e rios de dinheiro, está fazendo uma festa simples, mas que vê valor na fotografia e vai contratar, beleza? Fala, Léo, o que você ia dizer? Não, são duas coisas aqui, é o seguinte, eu vi um comentário aqui, é o Mike Mello, meu problema é montar estratégia, não sei por onde começar, e por onde que ele vai? Não entendi. Mike Mello falou o seguinte, meu problema é montar estratégia, não sei por onde seguir, não sei por onde começar, por onde que ele vai? você vai fazer o que vai efetivo. Sim, com certeza, ó, o Léo falou aqui, não sei por onde começar, a gente vai passar todas as estratégias bem passo a passo, tanto para quem está começando agora e está mega perdido, quanto para quem já está um pouco mais avançado, já está algum tempo no mercado, e até pessoas que já se consideram como avançadas e querem avançar ainda mais, conseguir melhores clientes, semana da fotografia de festa infantil, de 6 a 13 de fevereiro, totalmente online e gratuito, e lá a gente vai conseguir passar, aqui a gente está trazendo lives com temas específicos, lá a gente vai te dar um caminho mesmo para você traçar, para crescer na fotografia de festa infantil, tá? O link está aí nos comentários, quem já se inscreveu, comenta aí, já garante minha vaga, ou estou dentro, alguma coisa assim, e quem está se inscrevendo agora, comenta também para eu poder saber se você vai participar, é, a Mike Mello falou, já fui, acabo de me cadastrar, show, a Grazielli falou, estou ansiosa por essa semana, teve gente em janeiro, né, falando dia 6 de janeiro, não começou, eu falei, gente, é em fevereiro, calma. Essas aulas são de aquecimento. É, essas aulas aqui são só um aquecimento para o que vai rolar na semana da fotografia de festa infantil, tá? E para quem não sabia que a gente falava sobre esse tema e tal, a gente tem curso completo sobre festa infantil, e, enfim, a gente vai, a gente consegue passar muito mais coisa dedicada a esse assunto para vocês lá dentro, beleza? Não vejo a hora, estou dentro, muita gente já se inscreveu, estamos juntos, não perca essa semana por nada, as aulas não vão ter um horário específico, tá? É do dia 6 ao dia 13, então as aulas vão estar lá para vocês poderem assistir, São 4 aulas específicas e conteúdos extras, então o vídeo é mais... E não vai ser no Facebook e no YouTube. É, não vai ser. É uma página nossa. Fala. Terminou? Não, é isso, tem muita gente que pergunta isso. Ah, não tem... Cara, calma, relaxa. É, se você, por que a gente fala tanto para você se inscrever? Não é só porque, para a gente poder ter o seu e-mail, nada disso, é porque essa semana vai rolar dentro de uma página específica dentro do nosso site, então se você não tiver inscrito, não vai acontecer no Facebook, não vai ser no Instagram, nada disso, então você tem que estar dentro lá para a gente poder te comunicar, te mandar os links certinhos, te avisar quando os 4 vídeos saíram, te avisar das lives surpresas, porque tem vezes que a gente faz lives só para quem está inscrito, tá? É, e assim, vai ter bastante conteúdo para se inscrever, vai lá e o link está aqui ou está na bio, enfim. É, está na bio do Instagram também, quem não conseguir, estiver assistindo a live depois e o comentário não apareceu, vai na bio do Instagram, fala. E depois da semana, no dia 14, a gente abre inscrição para o nosso novo curso de... Sim, sim, eu ia falar isso também, são, vão ser gratuitas, tem gente aí perguntando, vou receber o link pelo meu e-mail, sim, e quem estava perguntando do curso completo de festa infantil, a semana não é o curso completo, tá? A semana vai ter muita coisa, muita estratégia, vou dar esse caminho para vocês começarem e evoluírem e depois, no dia 14, logo em seguida da semana, a gente vai abrir as inscrições para o curso completo de fotografia de festa infantil, tá? Então, fiquem ligados, quem já souber que quer um trajeto melhor, mais completo comigo, é o ideal vir para o curso de festa infantil, que já tem muito aluno crescendo no mercado, melhorando, já tendo resultado, já fazendo suas primeiras festas ou as festas, assim, já com parceria, enfim, então, é muito conteúdo também e bem estruturado mesmo para te colocar de vez nesse mercado, fala. Pergunta aí, quem acredita que o mercado está saturado ou tem problema com condição de ideal? Pede para votar, mercado saturado, você acha que está saturado? Pede aí, por favor. Tá, beleza, gente, quem acha que o mercado está saturado de fotografia, de festa infantil, comenta aí, mercado saturado ou saturado, a gente já vai saber, tá? Comenta aí, bota aí, bota aí. Enquanto isso, estou dentro, já fiz minha inscrição, estou inscrita. Qual o seu Instagram? Arroba Coisa de Fotógrafa. Tá, tudo nosso é Coisa de Fotógrafa, então o site é Coisa de Fotógrafa.com. Como eu me inscrevo? No link que está aí nos comentários. Você vai ensinar a cobrar no curso? Sim, tem isso também. Falo sobre precificação, como identificar seus custos, gastos, enfim, é mais para mim, vou explicar. Mercado saturado, o sol brilha para todos, saturado. Tá, agora, faz o seguinte, pede para votar, por que que acha que está saturado? Tá, Léo falou, quem acha que está saturado, agora comenta, mercado, é, o porquê que esse mercado, por que que você acha que esse mercado está saturado? Porque aí a gente vai conseguir também pegar a visão de vocês, do porquê vocês acham que está saturado, para poder matar isso lá na semana, ou fazer uma live com esse assunto, só falando sobre isso. Olha que interessante, a Kelly Albuquerque falou, acho que não é a questão não ao mercado, esses profissionais especializados. É isso aí, aí você pega um monte de fotógrafos, que realmente concordam que tem, mas é um monte de fotógrafos ruins, isso você fala. Isso, tem um vídeo no canal, fala. E aí pega um monte de fotógrafos ruins, você faz o quê? Tu vem e faz um curso, sei lá, o seu, você faz frente e outra, você vai procurar agora? Exato, você se especializa. Se o problema está no bando de fotógrafos, um monte de gente que compra câmera e do nada virou fotógrafo, você não está competindo com essas pessoas. Lembra que existe público para todo mundo? Que tem gente que está comprando mais caro porque gosta, porque prefere, ou porque, enfim, tem gente que compra roupa de marca, não é porque prefere, é porque é de marca. Então, muitas vezes os fotógrafos que cobram mais caro estão ali por conta da marca que criaram. O público que está comprando, dos fotógrafos que são iniciantes, que não, eles também não têm um nome consolidado no mercado. Então, cabe a você se especializar. Quando a gente, teve uma vez que a gente comentou com alguém, acho que foi uma amiga, foi com o Tamires, eu acho, uma amiga nossa que é dentista. A gente estava passando em algum lugar e a gente viu assim, dentista para todos os públicos, para todas as especialidades. Cara, esse cara que se diz especialista de tudo, ele na real não é especialista de nada, porque ele atende todo mundo. Se ele dedicasse, e isso vamos trazer para a fotografia, uma pessoa que faz foto de casamento, formatura, 15 anos, bebê, gestante, newborn, festa infantil, sei lá, culinária, esporte, show, essa pessoa não é referência de nada. Ninguém bate, ninguém quando precisa recomendar, ou quando você olha, você não identifica de fato o que aquela pessoa tem, você não se torna especialista naquilo. Hoje em dia eu sou o quê? Fotógrafa de festa infantil e família. É específico. Eu me especializei para isso. Então, quanto mais especialista você for, e parar de atender todos os públicos, quem acha que atingindo todo mundo é a melhor estratégia, isso é a pior estratégia de todas. Você precisa desenhar certinho o seu público, porque aí a sua comunicação vai ser assertiva, o seu atendimento vai ser assertivo, o preço vai ser assertivo, enfim, tudo vai estar colaborando para aquela pessoa querer fechar com você. Tá? E aí eu queria dar um norte, assim, para vocês, de o que vocês podem fazer para começar, hoje mesmo, a se diferenciar. Beleza? Então, papel e caneta aí na mão, acredito que vocês já estejam anotando bastante coisa. E antes, de só falar coisas que vocês podem fazer. Esteja preparado para imitações, cópias, né, porque quando você é notado, isso é um, uma coisa muito normal de quando você chama atenção, as pessoas copiam, imitam, e aí vem a segunda coisa, que é, você precisa sempre se reinventar para você não ficar ali, ah, beleza, você inova, aí depois todo mundo replica e depois você está igual a todo mundo, e poxa, foi você que criou a parada, isso acontece, infelizmente. Então, você tem sempre que estar se reinventando, não coloca a sua cabeça assim, ah, eu fiz isso, ninguém vai poder copiar, vai todo mundo copiar, se for bem feito, se for uma boa estratégia, se der resultado, já se prepara para se reinventar sempre, porque diferenciação não é você fazer sempre a mesma coisa, me dá um exemplo aí de alguma marca que era super inovadora e agora já caiu na mesma coisa, Blackberry, Blackberry, o celular, ah, o celular, Black, fala, fala mais simples, Blockbuster, é, eu também pensei isso na Blockbuster, é verdade, a Blockbuster, o que eles faziam? Era locadora, locadora, de filmes, fala, não, eles estavam fazendo entregas, aí voltaram as entregas, é, lembra aquelas locadoras bagunçadas, entulhadas de fitas e coisas e DVDs, enfim, que você entrava, a Blockbuster foi uma que bombou e eles entregavam, era mega organizado, tinha site, você fazia várias coisas diferentes, diferenciação, lá no auço, todo mundo começou a imitar a Blockbuster, só que o que aconteceu, o mercado mudou, ninguém mais, hoje em dia, veio Netflix, veio, é, a Blockbuster acho que recusou comprar Netflix, ah, sim, a Blockbuster que era de locadora de filmes, recusou a comprar Netflix, que hoje vale, sei lá quantos, bilhões, é, enfim, o que aconteceu? Não tem mais Blockbuster hoje em dia, acabou, faliu, quebrou, é, porque não se reinventou, então não adianta você se segurar em uma coisa que você, ah, reinventei, me diferenciei, nunca mais vou fazer nada, é, há anos atrás, o que podia ser a diferenciação? Entregar digitalmente, hoje em dia todo mundo entrega digitalmente, então não é mais fator de diferenciação, é, e aí uma coisa também, para evitar a cópia, a imitação, quanto mais, é, a sua diferenciação tiver a ver com a sua essência, com a sua personalidade, com a sua visão de marca, com a sua proposta para os clientes, mais difícil vai ser de replicar, de imitar, de copiar, tá, é, é, então quando você desenvolve uma caixa que tem a ver com a história da sua família, nananananananana, que você tem a foto da sua avó com aquilo, fica muito mais difícil uma pessoa vir e falar, ah, minha avó tinha essa caixa, a história fica vaga, a história, é, não se sustenta, tá, então isso é uma coisa única, se é uma coisa que é a sua visão com os clientes, se é algo ligado à sua personalidade, fica muito mais autêntico e muito mais difícil de copiar, é, a Netflix agora fez o episódio de, de Black Mirror e o que que eles fizeram? Colocaram o episódio interativo, né, o Leo achou um saco, eu nem vi ainda, mas tinha isso de ser interativo, você clicava, eles lançaram isso para mostrar as coisas que o Black Mirror em si mostra, né, para provar que você acha que está no controle quando você vê você está sendo controlado, todas essas coisas, e o que que veio junto com isso? Pirataria foi totalmente quebrada com esse episódio, porque está muito difícil de copiar esse episódio porque ele é interativo, então a pessoa precisa responder uma coisa e, de acordo com a resposta dela, o episódio continua com a história de acordo com o que a pessoa optou, então, tipo, é, quanto mais autêntico for a sua, for a sua empresa, mais difícil vai ficar das pessoas imitarem, tá, mais difícil vai ficar a pirataria, digamos assim, na fotografia, beleza? Estão comigo? Estão gostando? É, digitem aqui para mim o que que vocês acham é, que pode ser um fator de diferenciação na sua empresa, tá, conta para mim aqui se você já faz alguma coisa ou se você pretende fazer alguma coisa e quer saber se é uma boa estratégia ou não, porque a gente pode fazer uma aula também falando sobre isso. É, outra coisa que eu preciso falar antes de dar exemplos de diferenciação. Não adianta eu falar para você, é, coisas genéricas que vão te transformar, é, que vão te diferenciar. Por quê? Só coisas aleatórias. Você vai precisar, lá no primeiro ponto, a primeira coisa que eu falei na aula, você vai precisar pesquisar, você vai precisar de um mínimo de esforço, mão na massa, para entender o mercado, para entender a concorrência de festa infantil na sua cidade, para entender quem são os seus concorrentes reais, quem são os fornecedores que você pode ter ligação, enfim, por quê? Não adianta eu falar para você uma estratégia aleatória, porque às vezes o que é diferenciação para mim, não é diferenciação para o teu mercado. Às vezes, o que eu já faço aqui, por exemplo, eu sou fotógrafa lifestyle de famílias, e lifestyle são aquelas fotos mais naturais, sem ser tanta produção, sem ser modificando as coisas da casa de um cliente, levando ele para um lugar que não tem nada a ver, só porque, sei lá, é bonito, eu sempre tento entender mais o cliente, ele vai usar roupas que são deles e não uma produção que eu levei, não que tenha algo errado, é só porque é um estilo diferente do meu trabalho, o meu é o lifestyle. Aqui no Rio, já tem muito fotógrafo lifestyle, então eu não posso deixar que a fotografia lifestyle, que esse estilo que é um pouco mais diferente, seja a minha única diferenciação, porque já tem outras pessoas, então quando o cliente não percebe, você não agrega valor, quando o cliente não percebe que você vale aquilo, o cliente começa a ver números, e quando ele vê número, ele vai no mais barato, óbvio, né? Então a gente precisa ir para o lado emocional, ir para o lado emotivo e de sonhos da pessoa, ao invés de simplesmente ficar chutando estratégias e, ou sem, tipo, ah, não vou me diferenciar, beleza, vai continuar na guerra de preço, porque o cliente, quando ele não tem uma justificativa emocional para comprar, ele busca a justificativa racional, qualquer ser humano faz isso, então quando ele vai para o racional, o que é o racional? Ele vai ver o mais barato, né? Então, quanto mais você se distancia de vender commodity, melhor fica a sua diferenciação, beleza? Estou entrando nessa área na fotografia, daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês. Então, algumas coisas, não pegue uma coisa que você pode fazer de diferente e aplica e ignora todo o resto, não, você está diferenciando não uma área do seu trabalho, você está diferenciando a sua marca, a sua empresa, então não adianta melhorar em uma coisa e cagar na outra, tá? Não funciona, não vai ser maneiro. Então, vamos lá. Uma coisa que você pode começar a se diferenciar hoje, e eu vou falar de forma mais abrangente, porque aí vai cada um com a sua história e sua personalidade, colocar aquilo dali de acordo com o que prefere. Então, por exemplo, a embalagem da sua entrega, como que está isso? Como, você tem um pacote em que você tem uma embalagem, mesmo que você, sei lá, ah, Isis, mas eu entrego por nuvem, coloca uma opção que é mais cara para você ter alguma entrega física, seja para você mandar um álbum, seja para você mandar uma caixa com as fotos, seja para você mandar foto revelada, seja para você mandar um quadro, aquela composiçãozinha de quadros da lamadeira, qualquer coisa assim, você consegue agregar valor ali dentro. Então, mude a sua embalagem, pense numa embalagem da sua entrega e das fotos, beleza? Mesmo que as pessoas não comprem aquela específica 100% das vezes, você precisa ter essa alavancagem de preço para o cliente ver que ele pode comprar a mais de você. Muitas vezes a gente fala, ah, meu cliente nunca vai gastar 5 mil reais comigo. Você já ofereceu algo de 5 mil reais? Ah, não. Então, do que você está reclamando? Você nem tem essa opção. não adianta ficar reclamando de uma coisa que você não faz. Como eu falei antes, ficar reclamando do cliente que faz isso, isso e isso, do cliente não, do concorrente que não entende os próprios custos, que não não sei o que. Tu tem uma planilha de precificação do seu trabalho? Ah, não tenho. Então, por que você está falando do outro concorrente? Pega esse tempo que você está gastando falando da pessoa e aplica para melhorar a sua empresa, para criar lá as planilhas de gasto, custo, lucro. Aprende a fazer isso ou contrata um contador, vai se desenvolver mesmo. Para de ficar botando sua energia e seu tempo falando dos outros. Quanto mais você fala dos outros, mais eles crescem. Isso não é crença, não, é real, porque as pessoas estão se desenvolvendo e você está só falando delas. Então, sua embalagem de entrega, anota aí que é uma das primeiras coisas que você tem que fazer para começar a impor a sua marca. E além de melhorar a sua embalagem de entrega, fotografe essa embalagem de entrega, mostre para o seu cliente que você entrega dessa maneira. Claro que você não precisa contar, por exemplo, se tiver alguma surpresa dentro da caixinha e você gosta de não mostrar, sei lá, tem um brownie que vai dentro da caixinha como um fator surpresa, que também é uma maneira de se diferenciar. Você não quer mostrar isso? Beleza, mas mostra as fotos reveladas, organizadas numa caixinha que tem uma fita de seda com a sua marca gravada em laser e a sua logo tem a ver com a história da sua tataravó. Enfim, comece a desenvolver isso e fotografe isso porque tudo que você fizer agora na sua diferenciação tem que ser divulgado. Não adianta você se diferenciar pintando a cor do seu estúdio. Os clientes precisam saber dessa mudança, os clientes precisam ver para sentir desejo de ter fotos ali, para o cliente se empolgar de ver como você está sempre renovando a sua empresa, como você está sempre mudando o seu estúdio, como você está sempre fazendo outras coisas, enfim. Sei lá, às vezes sua embalagem de entrega é personalizada com o tema da festa da criança. Cara, isso é uma produção que dá trabalho, então o cliente vai ver isso, ele vai receber da festa lá de dinossauros, ele vai receber um tecido, a caixa forrada num tecido de dinossauro com a fita que vai fazer o laço e tal na cor da festa, tudo conversando com a identidade, isso é uma maneira de você se diferenciar, claro que se isso estiver prejudicando o seu fluxo de entrega porque dá muito trabalho, você vai precisar ter uma logística melhor para isso, ou você saber o tema da festa no momento que o cliente fecha com você para você ter do dia que você fechou com o cliente até a data da festa, até a data da entrega, essa caixa está sendo produzida, enfim, então dentro de cada fator de diferenciação tem coisas que precisam ser elaboradas, não é fácil, não é só tipo a modem, a embalagem de entrega e pronto. O seu atendimento pode ser um fator de diferenciação, mas de novo, não é só o atendimento, não é só a embalagem, é o atendimento, a embalagem e as outras coisas que eu vou falar. O seu atendimento, o seu tempo de resposta, a forma como você responde, a atenção que você dá ao seu cliente, o tempo que você dedica para tirar as dúvidas dele, o jeito como você encaminha a sua proposta, os pacotes que você oferece, a maneira como você entra em contato com ele para fazer uma pós-venda ou para conferir se tudo chegou direitinho, se o pendrive funcionou, se eles gostaram das fotos, se agora que eles já viram as fotos prontas, se eles têm interesse em fazer um álbum, então tudo isso é um fator de diferenciação. Conteúdo, gente, a gente está numa era que é muito difícil você ter a atenção das pessoas, então você precisa levar conteúdo relevante, você precisa falar o que a pessoa saia melhor do seu Instagram, da sua página no Facebook ou do seu escritório do que ela entrou, tá? Então, você precisa levar conteúdo relevante, que tipo de conteúdo eu posso fazer relacionado a festa infantil para ajudar o meu cliente, os dez decoradores, os dez melhores decoradores da cidade, tal, cinco casas de festa que são totalmente diferentes de tudo que você já viu em Curitiba, temas diferentes para a festa de um ano do seu filho, as festas mais criativas de 2018. Estão conseguindo pegar o ritmo comigo? Decorador, isso te ajuda a estreitar a relação inclusive com parceiros, porque você pode fazer os melhores bufês do Rio de Janeiro para festas infantis, você criando isso no seu site, no seu blog, no seu Instagram, no seu IGTV, a plataforma que você for usar para entregar conteúdo, pega isso e prepara o conteúdo que o seu cliente gostaria de ler, um conteúdo que vai ajudar. Ah, Izzo, o que tem a ver eu falar das casas de festas e o meu cliente está procurando fotografia quando ele me acompanha, não tem nada a ver, eu tinha que falar de fotografia. Não, amor, você bota lá no seu blog, as cinco melhores casas de festa. Claro que isso você pode fazer sem ter fotos, mas se você tiver feito foto nessas casas de festa, você vai fazer o quê? Botar as suas fotos para ilustrar as casas de festas que você está falando. Você vai estreitar a relação com o parceiro, você vai ajudar o seu cliente, você vai vender o seu trabalho. Quantas vezes você não viu alguma coisa que alguém estava usando ou que alguém citou ou que alguma marca colocou como recomendação e depois dali você mega começou a seguir a pessoa, você adorou o conteúdo, a gente faz isso aqui no Coisa de Fotógrafa. Eu vou falando as coisas para vocês e a gente tem estratégias por trás para engajar vocês nisso. Então, por que eu sempre boto aquela caixinha de perguntas no Instagram? Porque eu quero entender as dúvidas, as dificuldades de vocês. Não adianta só eu vir aqui e começar a falar um monte de coisa. Não ia ter esse tanto de gente online aqui, prestando atenção, anotando, vendo depois, mandando mensagem, pelo amor de Deus, a live vai ficar online, vou conseguir ver depois. Por quê? Porque eu estou trazendo um conteúdo relevante, um conteúdo que vai ajudar a vocês. Se eu viesse aqui falar de coisas aleatórias que eu não pesquisei, vocês não iam estar aqui comigo. Então, faça isso com o seu cliente. Entenda qual tipo de ajuda ele quer para preparar a festa infantil. Você vai ver que eles têm dificuldade para definir o tema, para definir quem vai decorar, quantos doces ele precisa comprar, quantos de refrigerante ele precisa comprar. Faz uma pesquisa média. Tem uma decoradora amiga minha que ela fez dela de decoração, ela botou para a sua festa infantil, a média para X convidados é de tantos copos de tantas garrafas de refrigerante, tantas de suco, sei lá quantos docinhos, a média de X por pessoas. Então, você ajudou a pessoa, ela não vem de refrigerante, ela não vem de docinho, ela é decoradora, mas ela está fazendo o quê? Levando conteúdo para essas pessoas. Então, diferenciação, junta isso, seu conteúdo, fator surpresa, seu atendimento, sua embalagem, olha quanta coisa você vai fazendo, vai melhorando para construir a sua marca. Quando você vai ver, você não tem ninguém que barra você na tua cidade. Ou, pode até ter, mas você vai ter uma quantidade tão grande de clientes querendo fazer com você, porque você trabalhou tudo bem, muito bem essa diferenciação, que os seus concorrentes não vão ser mais um problema. Por quê? Falo por conta própria, tá? Por experiência própria. Eu tenho pessoas que às vezes até fazem coisas mais legais do que eu, só que eu já desenvolvi tão bem a minha marca e o meu posicionamento que hoje em dia eu tenho clientes que antes de fechar qualquer detalhe da festa me perguntam, Isis, não sei nem onde vai ser, não sei horário, não sei tema, não sei nada, você tem o dia tal? Fecha a festa comigo. Isis, pelo amor de Deus, anota minha data aí. Clientes que, dia 1º de dezembro, eu tenho uma cliente que faz isso, ela me manda, feliz ano novo, reserva, vai dar tal tal, porque ela sabe que eu abro a agenda no começo do ano, então ela já reserva a data do filho. Então, hoje em dia eu tenho clientes que disputam a data comigo, por isso que essa cliente me manda mensagem feliz ano novo e manda isso, porque ela sabe que na época dela eu tenho mais umas 4, 5 clientes que fecham comigo todo ano, então quem é mais rápido fica com a data. Eu tenho mais festas do que eu consigo fotografar, então às vezes concilia horário, várias coisas juntas e eu não consigo atender todo mundo. Então assim, meus concorrentes estão me preocupando? Não, porque eu tenho a minha agenda lotada, às vezes até mais do que eu consigo pegar, porque eu não consigo recusar e eu estou ótima com isso, sabe? Eu vou sempre tentar reinventar a minha empresa, vou procurar os fatores de diferenciação, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, mas eu já cheguei em uma posição um pouco mais consolidada, então eu não perco mais e isso vem muito da minha mentalidade. Parei de falar de concorrente, parei de me preocupar com isso, comecei a desenvolver o meu trabalho e eu vou falar melhor sobre isso, mais a fundo, lá na semana de fotografia de festa infantil, tá gente? Então vou pedir para eu colocar o link de novo, porque eu vi que teve um salto aqui agora na quantidade de pessoas que entrou, então quem está chegando agora, participem lá da semana da fotografia de festa infantil, dia 6 a 13 de fevereiro, totalmente online, totalmente gratuito, vai ser uma semana com muito conteúdo para te ajudar a ter um trabalho melhor, mais reconhecido, mais autêntico, com mais clientes e com melhores fotos das festas infantis, beleza? Vou ajudar vocês a ter parcerias, enfim. Outra coisa que pode ser o seu fator de diferenciação somada a essas coisas que eu falei, tudo que eu estou falando aqui vocês podem começar a aplicar hoje, tá? Então não é... E vocês podem aplicar tudo junto. seu estilo de fotografia, então a sua edição, o seu olhar, a sua composição, como você trabalha isso, as festas que você faz, as decoradoras que você tem parceria, existe um meio assim, quando eu entendi, por exemplo, eu não queria fotografar mais o tema X, eu falei, ah, eu quero pegar uns temas diferentes, eu quero pegar uns negócios mais, umas festas mais diferentes e menos clássicas, com uma proposta mais moderna, mais minimalista, comecei a entender isso e fui correndo atrás disso, comecei a entender que quando eu fizer a primeira tem que divulgar muito bem, tá? E aí isso junto, meu estilo de fotografia com o meu marketing, o seu marketing vai te ajudar a divulgar esse seu fator de diferenciação e trazer autoridade, reconhecimento, enfim, pra sua marca, conhecer os seus clientes, as dores deles, os sonhos deles, por que que eles contratam fotografia e mais a fundo nas perguntas pros seus clientes vai te ajudar a criar fatores de diferenciação porque você vai saber exatamente o que o seu cliente quer, o que ele espera e como você pode surpreender. Um fator de diferenciação também é o seu posicionamento estratégico, você com você, por exemplo, muita gente fica pensando só no próximo cliente, né? A minha estratégia de mercado é ter foco nos novos clientes sim, mas manter os que já são meus porque festa infantil a criança faz um ano, ano que vem essa criança faz um dois, depois três, depois quatro, não é igual um casamento que a pessoa casou e ano que vem vai ter outra pessoa na data porque não é a mesma pessoa, né? Que vai casar naquele período. Aniversário tem todo ano da mesma pessoa e aí aquela cliente que já fez com você a festa de um vai fazer a festa de dois, de três, aí a de quatro ela não fez festa. Poxa, Isis, mas vamos fazer um ensaio? Já vendeu para aquela pessoa quatro anos seguidos. Aí com quatro anos ela tem o quê? O segundo filho e aí inicia todo esse ciclo de novo. Festa de um ano, festa de dois, festa de três, festa de seis do outro mais velho. Uma viagem em família, te contratou e foi junto. Enfim, então, uma estratégia, uma diferenciação sua pode ser essa assertividade de clientes. Assertividade, nem sei se existe essa palavra, mas, enfim, você pensar como você pode encantar os seus clientes e garrar neles ali, transformá-los em fãs mesmo, tá? E vocês podem pensar que é muito difícil ou que precisa de muito dinheiro ou muito tempo, mas não é, tá? E tudo isso é aprendível, tá? E eu ensino para vocês aqui nessas lives, vou ensinar ainda mais a fundo lá na semana de fotografia de festa infantil. Vou falar isso mil vezes porque eu repito da festa da semana e depois vem gente quando começa, tipo, o que que tá acontecendo? Tô perdido, tô... não sei o que que tá rolando, posso participar, ainda dá tempo. Então, já se inscreve lá, não deixa pra ir em cima da hora até porque vai ter live surpresa, enfim. Deixa eu ver aqui o que você tá falando. clicar aí na página da aula, tem o lance de ver primeiro e aí recebe a notificação aí do... Ah, é verdade. Aqui na live, do ladinho, provavelmente tem uns três botões. Cliquem aí porque vocês conseguem colocar a nossa página, coisa de fotógrafa, vai ter aí ver primeiro porque aí quando vocês entrarem no feed, vocês vão ver as coisas que a gente publicou, os avisos, as lives que estão rolando, o Facebook vai entender que a nossa página é importante pra vocês, tá? E aí ele vai mandar os conteúdos, vai avisar vocês mais ainda, beleza? Então vocês não vão ficar perdidos e não conseguir participar de alguma coisa. Estão comigo? Gostaram? Vou ler algumas perguntas aqui, mas só se vocês marcarem os amigos fotógrafos aqui e compartilhar a live. Tá com pouco compartilhamento, é o mais. Léo falou que tá com pouco compartilhamento, que ele quer mais compartilhamento. Então, comenta aí, compartilha a live, marca os amigos fotógrafos que eu vou responder as dúvidas de vocês. Enquanto vocês estiverem marcando gente, eu vou responder dúvida aqui. Deixa eu abrir aqui. E como tem sempre gente que pergunta enquanto isso, que eu tô deixando um botão, ah, não sei o que, cara, quer assistir tudo, ficar ligado em tudo, e-mail, sempre tem coisa especial só no e-mail. Ah, tá. É, YouTube, Facebook e Instagram. Botei o link do YouTube, tô botando o link do Instagram. Ô, porra, você falou todas as redes sociais. Não, prioridade é e-mail, se inscrever no nosso... Entendeu? Não quer perder nada. Ó, a Renata já marcou, e o Marcelo. Obrigada, Renata, curtir. Não tem amigo fotógrafo, cara, dá muito like aí. É, não tem amigo fotógrafo, dá like, dá seu jeito aí, compartilha. Bota no Instagram. Tira uma foto, ó, vou até sorrir pra vocês. Tira uma foto aí no Instagram, e marca coisa de fotógrafo, que quando acabar a aula, eu vou começar a repostar as fotos de vocês. Eu vou ficar aqui sorrindo pra vocês tirarem uma foto aí. Porque às vezes eu tiro, ó, fica assim, fica toda torta, então vou fazer um sorriso bem bonito. O Jonas marcou a Grace, muito bom, valeu. Kátia marcou o Paulo, o Osmundo marcou a Carol. Não localizei o ver primeiro. Cara, tá... Pior que eu não sei onde... Tá no lance que tá aí seguindo, se passar o mouse... Ah, é, tem o seguindo, vê se tá aí, então, nesse botão. Então, o clica que vai pro ver primeiro. Quando vocês clicarem aí, vai aparecer, ver primeiro. Eu que falei errado, os três pontinhos. É no seguindo. Muito provavelmente é isso. A Paula falou que já chamou vários no inbox. Maravilhoso. Luciana marcou a Lê, Marcia e a Luciana. A Mariana marcou a Laura. Perfeito. A Thay marcou a Lohane. E queremos só partilhar mesmo, só partilhar mesmo. Deixa eu voltar aqui nos comentários de vocês. O Stories do Instagram é uma boa ferramenta pra fazer isso? Maravilhosa ferramenta pra diferenciação, pra divulgar o seu trabalho, pra compartilhar depoimento de cliente, porque isso te traz reconhecimento, mais autoridade, as pessoas vão te dando mais credibilidade, porque vê o que as pessoas estão falando sobre o seu trabalho. O Léo já tinha pego aqui as primeiras perguntas aqui da live, então vou pegar aqui a dele. A Luander Oliveira perguntou, tô iniciando agora na fotografia de festa infantil. adoro tirar fotos de festas, não, adoro tirar fotos infantis, mas ainda não tenho contato nem pessoa pra entrar no mercado. Quais as dicas pra entrar sem contatos? Vê o vídeo lá do canal que saiu essa semana, tá? Ou quem estiver assistindo em outro período, dá uma olhada lá, o nome do vídeo é festa infantil, dois pontos, como três maneiras de se diferenciar, se diferenciar não, três maneiras de começar, deixa eu pegar aqui o nome certinho do canal. É, entre em youtube.com barra coisa de fotógrafa, era só poder falar certinho, calma aí que eu vou falar o nome pra vocês. Se vocês botarem festa infantil, vai aparecer muita coisa sobre festa infantil, então isso é bom já, mas o nome do vídeo que eu quero falar pra vocês é fotografia de festa infantil, três melhores maneiras de começar. Esse vídeo responde algumas estratégias pra você já começar, Luanda. Léo, me dá aí uma coisa pra poder ler. Como se livrar educadamente dos clientes que querem colocar preço no seu serviço e ficam tentando negociar descontos ou coisas grátis. É só você ser enfático, quando você dá corda, a pessoa vai tentando também. Então, se você fala pra ela, olha, eu não trabalho dessa maneira, infelizmente o valor é esse mesmo que tá no meu orçamento, que eu enviei em anexo, eu vou adorar te atender, mas realmente essa é a nossa forma de trabalho, enfim. Essa já é, você não precisa explicar muito, não precisa de textão, muitas vezes a gente acha que precisa de textão pra ser educado, não precisa. Então, você consegue dispensar as suas pessoas, primeiro, entendendo melhor o seu público-alvo e parando de atender essa galera, segundo, respondendo dessa maneira, olha, infelizmente eu não trabalho dessa maneira, com certeza tem outros profissionais que podem te atender melhor, mas essa é a minha forma de trabalho e tem muito a ver com o quanto eu preciso cobrar e quanto é justo também pelo tanto de valor que eu entrego no meu trabalho, por tudo que tem embutido nele. Tá? É claro que eu sei que adaptar essa resposta, eu tô falando aqui, é completamente diferente de você responder um e-mail, né? Mas essa é a essência da pergunta. Ah, essa aqui da Mariana você já leu. A Abeline botou o que fazer quando o cliente combina pra vocês... Ah, não, essa aqui não é de diferenciação, gente, eu preciso ler de diferenciação, tá? A Bel Rodrigues botou aqui como diferenciar as fotos posadas nas festas infantis, porque acaba ficando muito parecido, apesar de serem festas diferentes. Bel, você tem que focar em outros momentos, você tá tentando diferenciar fotos que realmente são mais padrão, sendo que você tem toda a festa ali quatro horas, três horas pra poder fazer fotos diferentes, você quer logo na foto que é ali a padrãozinha clássica, você quer se diferenciar, então você pode sim entregar o feijão com arroz, mas você vai ter que ter o seu momento de criatividade, e o seu momento de criatividade vai ser a hora que tiver você ali com as crianças, com o aniversariante, na hora que o vô estiver perto da piscina de bolinha brincando com a criança, você vai pegar o olhar entre eles, ou o enquadramento, onde você vai subir pra pegar um momento diferente, você pode fazer a foto lá feijão com arroz, só que depois da foto com a avó olhando, você pode falar isso, agora dá um cheirinho na sua neta, essa é a foto diferente, você vai entregar também a foto feijão com arroz, eu gostava uma foto assim, que é aquela foto todo mundo abraçado, posado, olhando pra câmera e pronto, vai ser a foto às vezes do porta-retrato? Sim, mas todas as outras que você está entregando vão ter um significado muito grande também, e é isso que vai fazer a diferença na entrega total do seu trabalho, e não somente na... você não vai conseguir se destacar só com essas fotos posadas, porque o nome já diz, são fotos mais posadas, o que você vai conseguir entregar uma foto com os avôs, e o que você pode fazer pra tornar essa foto ainda mais especial? Botar os avôs, maternos e paternos na mesma foto, todos eles olhando pro aniversariante, isso vai te diferenciar, beleza? Então, é botar a cabeça mesmo pra pensar, deixa eu ler a próxima pergunta, vou responder a última, tá gente? É isso, você tem que botar a cabeça pra pensar dessa maneira, ah, como que eu diferencio o meu feed do Instagram? Seu feed do Instagram é 0,000.2% do que você tem que fazer pra diferenciar a sua marca, tem outras estratégias, ai, minha mãe, muito mais elaboradas que você pode criar. Entregar em pendrive e embalagens personalizadas, é um diferencial? Sim, mas não é o único diferencial, por quê? Porque já tem muita gente entregando em pendrive, madeira com a logo já estampada, em caixas bonitas, entregando pessoalmente pro cliente, pois lá de show com musiquinha e tal, não é somente isso, então, a sua maneira de entregar a sua embalagem, o design e tal, faz parte da sua diferenciação, faz parte da sua empresa e vai te dar autoridade, vai te dar retorno, vai fazer seus clientes na hora que a caixinha chegar, de ficarem com dó de abrir de tão lindo que tá, vai fazer de querer me tirar uma foto, compartilhar nos stories do Instagram, mas isso não é só o que você tem que fazer, tem outras, várias coisas que você pode fazer pra diferenciar a sua empresa, beleza? Então, eu queria muito trazer essa essência pra vocês do que é a diferenciação e de como começar a se diferenciar, beleza? Na semana da fotografia de festa infantil, eu vou mais a fundo trazendo novos exemplos, coisas ainda mais específicas pra vocês poderem aplicar aí na fotografia de vocês. Gostaram dos exemplos? Clareou a ideia aí? Cara, manda aí um comentário, tem uma porrada de gente, Léo falou aí que tem muita gente e pouco comentário, pouco não, né? Mas dá pra ter muito mais comentário, então comenta aí se você gostou, comenta amei, comenta fez muito sentido, adorei, ou tipo, achei horroroso, se eu não ajudou em nada, manda um feedback aí pra gente, por favor, tá? Amei a ideia da foto dos avós juntos, já vou fazer na próxima festa. Gente, eu tenho um e-book, cinco momentos especiais pra fotografar, em festas infantis, vou pedir pro Léo colocar o link aí pra vocês, é gratuito, vocês podem fazer o download, lá eu mostro algumas fotos que vocês não podem deixar de fazer. São fotos mais posadas, sim, mas eu vou explicar pra vocês lá como fazer de um jeito diferente, então baixem, porque tem foto de exemplo do meu trabalho, é muito legal o e-book, é bem completinho, assim, com essas cinco e dez, você já consegue na próxima festa aplicar isso, beleza? Fez todo sentido, tô amando, Léo já colocou aí o link do e-book, então faz o download logo também e se cadastra, em nome de Deus, na semana da fotografia de festa infantil, tá? Não quero ouvir reclamação depois que perdeu, não conseguiu assistir, não viu que ia ter live, já comenta lá, já comenta não, já se inscreve. Acho muito engraçado ter gente falando aqui que preciso muito ter mais clientes, reconhecimento, mas cara, tem que colocar em prática, então... Sim, é, não adianta nada vocês ficarem muito inspirados aqui na live, Léo sempre fala isso, não quero a inspiração de vocês, eu quero que vocês partam pra ação, quero que vocês coloquem em prática, quero que vocês me mandem, Isis, fiz o que você falou e consegui fechar X clientes, fiz o que você falou e meus comentários nas redes sociais, meu engajamento tá muito melhor, os clientes amaram a novidade, meu fator de diferenciação a partir de hoje vai ser XYZ, coloquei em prática o que você falou, ou estudei sobre diferenciação e aprendi que eu posso fazer tal, tal, tal coisa na minha empresa e vou começar essa semana, é isso que eu quero de vocês, tá? Se fosse pra receber só amei, 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 eu sei que isso é o primeiro passo, mas eu quero mesmo o resultado, inclusive, ai, perdi o comentário, cadê? Amei, inclusive já tô fazendo nesse exato momento que eu ouço a live, a minha caixa de entrega, com certeza vai me ajudar muito, muito bom, download concluído, em nome de Deus. Já conta logo que vai ter mais aula, então bota aí o meu primeiro, segue no Instagram, segue no YouTube, bota no e-mail. Show! Ó, pra quem não segue a gente nas redes sociais, vou fazer um resumão aqui do que tem em cada uma, tá? YouTube, vídeo toda segunda-feira atualmente, então a gente pode mudar e tal, e a gente sempre avisa na segunda rede social que é o Instagram, tá? No Instagram eu mostro minha rotina de trabalho, eu mostro as novidades pra vocês, eu mostro os perrengues, eu mostro a realidade do meu cotidiano, eu mostro brincadeira nossa, um pouquinho mais do nosso dia-a-dia. O Léo fala também sobre estratégias, a gente conta sobre as sacadas que a gente teve, compartilha lá com vocês, a gente publica aviso de live, a gente faz lives por lá, então eu tenho contato diário com vocês, com estratégias, dicas, coisas engraçadas, enfim, que vão de alguma maneira agregar, entreter e agregar pra vocês na fotografia, porque a gente não faz nada aqui que não vai te ajudar a viver de fotografia. Então quando eu mostro um livro, não é pra mostrar, olha o que eu estou lendo, muito intelectual, não é isso, é porque eu tô falando pra vocês, compra esse bendito desse livro porque vai te dar resultado, vai te ajudar a entender sobre XYZ, tá? Não sou blogueira, não sou influencer, não sou nada disso, sou uma fotógrafa que tem um trabalho bem sucedido, tô ajudando vocês com as estratégias que eu já testei e de comentários, enfim, dos grupos de fotógrafos que eu tenho, acesso, digamos assim, de amigos, estratégias que estão bombando tanto lá fora quanto aqui no mercado e eu quero, qual o objetivo final? Ajudar vocês a viver de fotografia e ter cliente todo mês, beleza? Então assim, não tô aqui pra receber mimos, enfim, tô aqui pra ajudar vocês. no Facebook são essas lives aqui, os avisos que a gente manda pelo, através da Abu, que é o robozinho ali, quem quiser receber os avisos com a nossa robozinha Abu, digita aí no comentário diferente, que vocês vão, isso vai ativar lá a mensagem automática quando ela for mandar, que mais? Ah, e o site que é o principal que a gente manda assim, tudo, tá? Então todas as coisas maiores, tipo essas semanas gratuitas, essas lives, quando tem vídeo novo, tem coisa, e-mail de conteúdo que a gente só manda pra quem tá instituto lá no site, então entrem em coisadefotografa.com e vocês vão se inscrever igual vocês se inscreveram na semana da fotografia, tá? No site vocês recebem tudo, conteúdos, avisos, novidades, enfim, tudo de exclusivo, vocês são avisados por lá, então fiquem ligados no e-mail, e é isso aí, recado os dados por hoje, né? Show, não, vai ter próximas aulas, tem que ficar de olho, e foi. Show, muito bom. Explica de novo sobre os dias da semana de festa infantil, porque senão, cara, a gente direto recebe, ah, mas já começou? Não, meu Deus do céu. Ó, como que vai funcionar a semana da fotografia de festa infantil? Do dia 6 ao dia 13, oficialmente, tem 4 vídeos pra vocês assistirem, que esses vídeos vão te ajudando a crescer, entender primeiro mentalidade, história, enfim, como vocês podem melhorar na fotografia, então é um passo a passo, é legal, tipo, não é legal assistir o vídeo 4 sem ter assistido 1, porque já vai estar um pouco mais avançado. Então, 4 vídeos, e a gente vai preparar como é a semana da fotografia de festa infantil, vai ter live, vai ter post novo no blog, vai ter algum conteúdo exclusivo por e-mail, dicas, posts no Instagram, tudo focado em festa infantil. Então, é legal que vocês acompanhem. Os vídeos não tem um horário, tipo, ah, só pode assistir de tal a tal hora, porque depois vai ficar fora do ar. Não, vai ficar fora do ar dia 13, 11 e 59 da noite, tá? Aí depois, no dia 14, já tá tudo fora do ar. Então, você pode assistir no dia 13, o vídeo 1, 2, 3 e 4, só que é bastante coisa, então não deixa pro último dia, tá? Já se inscreve logo pra receber todos os avisos. Essa aula daqui de hoje é um esquenta mesmo pra gente começar a falar mais sobre esse assunto e eu entender as dificuldades de vocês, porque a gente já tá, vai começar a gravar todos os vídeos, os 4, né? Então, eu quero essa interação de vocês e já ir preparando vocês aqui mais no básico, digamos assim, pra chegar lá e passar muito conteúdo. Beleza? Recados dados? É isso. Semana da fotografia, o link tá aí, se inscrevam logo, não deixa pra depois, porque depois esquece, aí perde o link, aí não acha, depois a gente não consegue responder no direct, enfim. Tá na bio do Instagram também, que a gente vai vendo pelo celular e não achou o comentário, sei lá. Cara, tá a gente pra dizer aí, tipo, se gostou, bota um gostei só pra gente ter esse filtro da galera que tá agora, Beleza. Comentem aí, gostei, se foi bom. E é isso, se inscrevam lá, quem acabou de se inscrever, comenta aí, já me inscrevi, já garanti minha vaga, comenta pra gente saber, porque eu tô muito animada, então eu quero que vocês estejam tão animados quanto eu também. E ó, presente pra quem tá aqui, próxima aula vai ser quinta-feira que vem, ou, e ou, pode ser que role uma no domingo, ou seja, quinta-feira que vem, dia 24, beleza. Mas, depois a gente muda também e tá isso. Ó, presente pra vocês que estão aqui, a gente vai, tá marcando já a próxima live pro dia 24, tá, quinta-feira que vem, e também, a gente avisa sempre por e-mail. Isso, e aí, vai avisar que quem digitou diferente vai receber o aviso, no Instagram também vai falar, se tiver alguma mudança, o horário, onde vai ser, enfim, a gente passa lá nas outras redes sociais, tipo o Instagram, tá bom? É isso então, meus amores, beijo gigante pra vocês, obrigada por estarem aqui e bora colocar em prática, tá, e eu vejo vocês na semana que vem, ou enfim, dependendo de quanto você tá vendo, e lá na semana de fotografia de festa infantil também. Beleza? Tchau, tchau!